Olá, muito boa noite. Já está no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Eu disse da sua TVE, não, da nossa TVE. Todos os dias da semana, de segunda a sexta, quando chega às seis horas da tarde, nós estamos aqui para tratar de defender os nossos direitos. Então, nós temos toda a sorte de direitos aqui para responder para vocês as perguntas que vocês nos mandam. Nós tratamos aqui de direito do penal, direito ao consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito do comercial. Temos também direito de família e sucessões e direito previdenciário. Sobre esses assuntos, vocês podem perguntar à vontade. Os advogados estão louquinhos para receber, para responder. Eu faço assim porque daí eles não, eles ficam achando que, oh, machado disso no ar, então tá bom. Mas eu vou colocar aí na tela os endereços para que vocês mandem as perguntas. Elas podem ser mandadas pelo nosso e-mail ou então pelo nosso WhatsApp. Esse programa está no ar graças à equipe técnica da TVE que, via internet, nos manda para todo o Brasil. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então não tem problema. Você pode clicar no site da TVE, ali onde diz TVE ao vivo. E daí você assiste no telefone, no tablet, no computador, em qualquer lugar. Qualquer lugar desses vocês podem assistir o programa Consumidor em Pauta ao vivo. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. Aquele assunto que interessa a todos nós, né? Porque nós efetivamente começamos a nos aposentar. Começamos a nos aposentar. Estou com a voz meio ruim hoje, mas é por causa de um medicamento que eu uso. E que, infelizmente, ou eu ou ele. Estou ali. E vocês podem, então, usar como vocês quiserem as perguntas que vocês fazem. Se você quiser assistir ao vivo esse telefone, assiste em qualquer lugar. Aliás, esse programa assiste em qualquer lugar, clicando apenas em TVE ao vivo. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu já tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa, mais uma vez, o doutor Luiz Gustavo Ferreira Amas. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Como vai, senhor? Olá, Machado. Olá aos nossos telespectadores da TVE. Tudo bem, graças a Deus. Nós estamos aí trabalhando na luta, já chegando aí ao final de mais um ano, né, meu amigo? O senhor está em Porto Alegre? Não, não, não. Agora eu estou, nesse momento, eu estou na cidade de Gaurama. Eu vim trabalhar aqui no município de Erechim, onde eu tenho escritório, e aí eu aproveito para dar uma chegada aqui na minha gloriosa Gaurama. Gaurama, que é a capital do sul do mundo, é isso? Exatamente, exatamente. Onde me devem um churrasco lá em Gaurama, mas o que eu vou fazer? Eu vou ficar esperando aqui, né? Bom, mas deixa assim. Doutor Luiz Gustavo, vamos lá para as perguntas do dia. A primeira pergunta é do Adão, aqui de Porto Alegre. Seu Adão, olha só, o prazo para pedir revisão de benefício é de 10 anos a contar do recebimento da primeira prestação, do primeiro mês de aposentadoria. Então, no seu caso, ainda há prazo para pedir a revisão. A questão toda que precisa ser avaliada, seu Adão, é verificar se o senhor tem direito à revisão. Por quê? Somente pode ser revisado aquele ato administrativo que tem algum equívoco. Ou seja, se a sua aposentadoria foi concedida de maneira correta, não há nada para revisar. Então, não adianta ingressar com pedido de revisão. Tem que saber se houve alguma falha do INSS quando da concessão do seu benefício. Para que seja possível verificar se há ou não a possibilidade de uma revisão, é necessário que o senhor procure um advogado da sua confiança. Esse profissional poderá solicitar a cópia do processo junto ao INSS e, então, ele fará a avaliação. Se houver alguma ilegalidade lá no momento da concessão da sua aposentadoria, será possível, então, pedir a revisão, porque está no prazo, e o senhor poderá ter um aumento no valor mensal e ainda receber a título de atrasados as diferenças relativas aos últimos cinco anos. Mas eu insisto, antes é necessário analisar o processo para verificar se há alguma revisão a ser postulada. Doutor Doutor Gustavo, me diga uma coisa, só uma curiosidade minha. Quantos quilômetros fica a Gaurama aqui de Porto Alegre? O senhor sabe? Trezento? Opa, já sei. Eu conheço até os buracos que tem na estrada, né? Eu imagino que sim. São trezentos e noventa quilômetros, meu amigo. É para que vocês vejam, eu fiz essa pergunta do doutor Doutor Gustavo, para que vocês vejam o que a equipe técnica da TVF faz pela gente. Doutor Doutor Gustavo está a trezentos e noventa, praticamente quatrocentos quilômetros de nós, e nós estamos conversando aqui como se eu estivesse, se ele estivesse aqui na mesa ao lado da minha. Eu trabalho, ele trabalha e a gente conversa com uma diferença de quatrocentos quilômetros. Vejam bem o que a equipe técnica da TVF está fazendo via internet. A próxima pergunta é do senhor Alberi, de Gravataí. Me aposentei em março de 2019 e até agora não recebi meus atrasados. Ele colocou entre parênteses precatórios. É normal demorar tanto tempo? Antes de responder a pergunta do senhor Alberi, uma pequena reflexão. Essa pandemia que veio há quase dois anos, ela nos afastou das pessoas, das nossas convivências, mas, ao mesmo tempo, ela acabou por nos aproximar, porque nós passamos a vivenciar algumas outras experiências, como essa de hoje. Estamos fazendo um programa distante um do outro aqui, quase quatrocentos quilômetros, e tivemos que nos adaptar a essa nova realidade. Então, a pandemia, que tanto nos afastou das pessoas, que tanto gostamos, de uma certa maneira, ela acabou também nos aproximando, e algumas coisas, com certeza, vieram e ficarão aí permanentemente. Bem, mas com relação à questão do seu Alberi. Seu Alberi, sim, pode demorar o pagamento do precatório. Vamos lá, para que o senhor ou a senhora me entendam. O precatório, ele é uma forma, é uma requisição, através da qual uma pessoa que ganha um processo contra um órgão público, consegue receber o valor que lhe é devido. Em matéria de INSS, toda vez que o valor dos atrasados ultrapassar 60 salários mínimos, o pagamento se dá através de precatório. Como é que funciona o pagamento do precatório? Ele tem que ser expedido até o final de julho de um ano, para ser pago no ano seguinte. Por exemplo, os precatórios que foram expedidos até julho de 2021, serão pagos no ano de 2022. Então, seu Alberi, o que é necessário verificar é quando é que foi expedido o seu precatório. E aí o senhor poderá ter uma previsão de quando receberá. Claro que nós temos agora um problema muito sério. Todos devem ter ouvido falar a respeito da PEC dos precatórios. Essa PEC dos precatórios, que tanto se discute, é justamente aí que está o problema. Porque se essa PEC dos precatórios for aprovada, vai bagunçar toda a forma de pagamento das dívidas federais. Eu advogo há 20 anos na área do direito previdenciário. Ao longo desses 20 anos, os precatórios federais sempre foram pagos em dia. Expedia até julho de um ano, pagava no ano seguinte. Se essa PEC for aprovada, nós teremos um grande problema. E a União poderá se transformar no estado do Rio Grande do Sul, que não paga precatórios e que tem pessoas na fila aguardando mais de 10 anos pelo pagamento do precatório. É muito triste, é muito preocupante essa PEC que está tramitando agora no Senado Federal. E eu insisto. Se ela for aprovada, eu calculo que dentro de uns dois ou três anos, nós teremos aí seríssimos problemas e os precatórios federais estarão com o seu pagamento comprometido. Por isso, que sempre que posso falar sobre esse assunto, eu falo, para que o senhor e a senhora entendam exatamente do que se trata. Se a PEC for aprovada, o senhor e a senhora que têm uma ação contra o INSS estão correndo sério risco, não de não receber, mas receber depois de muitos e muitos anos, infelizmente. A pergunta agora é de uma pessoa anônima, que diz o seguinte. Gostaria de saber qual o seu parecer a respeito dos benefícios de incapacidade referente à glaucoma monocular, que passaram a viver, a valer com a nova lei. Contribuí desde 1985, parei por alguns anos e retornei em 1999. Bem, essa é uma questão muito interessante, mas nós precisamos fazer a devida diferenciação. Quando nós falamos em benefício por incapacidade, esses benefícios somente são devidos, independente da doença, quando ficar comprovado que o segurado, em função dessa doença, está incapaz para o trabalho. Se essa incapacidade for temporária, o segurado vai receber um auxílio-doença, que é provisório, que é temporário. Agora, se essa incapacidade for definitiva, então o segurado poderá ter direito a aposentadoria por incapacidade permanente. Antiga aposentadoria por invalidez. Isso em matéria de benefícios por incapacidade. E aí não importa a doença, se é glaucoma, se é uma arritmia cardíaca, se é qualquer problema de ordem ortopédica, enfim, não importa a doença. Agora, o que modificou em relação à visão monocular, é que quem tem esse problema de visão monocular pode ser enquadrado como deficiente para fins de aposentadoria do deficiente. E aí, então, essa questão precisa ser analisada e se ficar comprovado que o fato do cidadão estar com esse problema, se essa situação, digamos, atrapalhar na vida diária, se dificultar a vida diária, esse cidadão poderá postular uma aposentadoria de deficiente, que é uma aposentadoria cujo tempo exigido para se aposentar é um tempo reduzido. Pode ter uma aposentadoria de deficiente com 25 anos de atividade, por exemplo. Então, o que mudou foi isso. Agora, a visão monocular pode ser enquadrada como deficiência para fins de enquadramento de alguém como deficiente para fins de aposentadoria. Mas a questão tem que ser analisada no caso concreto. Depende muito da atividade, do grau de escolaridade, enfim, do conjunto, da situação concreta vivenciada pela pessoa. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, vou fazer um breve intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Eu estou conversando aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que está a mais ou menos 400 quilômetros daqui. Então, eu quero mais uma vez dar os parabéns à equipe técnica da TVE, que nos mantém no ar via internet, embora às distâncias que a gente vive. Se você quiser mandar perguntas aqui para esse programa, você pode aproveitar aí, esses endereços que estão aí na tela. Você vai mandar perguntas para o nosso e-mail, ou então para o nosso WhatsApp. Se você quiser assistir ou ouvir esse programa, estiver no ônibus, trabalhando ou esperando uma consulta médica, basta clicar em TVE, no site da TVE e clicar em TVE ao vivo, que daí você vai assistir o programa. Doutor Luiz Gustavo, tenho aqui a pergunta de um anônimo. Estou com rompimento de dois tendões e estou no auxílio-doença. Nasci em 1960, tenho 28 anos de contribuição, pagos. Também tive 12 anos de carteira de trabalho como bancário. E aí tem periculosidade e insalubridade. Estou com câncer de próstata. O que fazer? Posso me aposentar? Bem, aí há duas situações que nós precisamos verificar. Primeiro, talvez seja um caso de aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente. Para isso, é necessário verificar quais são as reais condições do nosso telespectador. Se o senhor, em função dessas doenças que o senhor nos refere aqui na pergunta, o senhor está incapacitado de retornar ao mercado de trabalho, até pela sua idade e por toda essa situação que o senhor nos narrou, então, talvez o senhor tenha, sim, direito a uma aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. Essa é uma situação. A outra questão que precisa ser avaliada é a possibilidade de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê? O senhor refere que tem 28 anos de INSS pago e o senhor está em benefício por incapacidade. Nós precisamos saber há quanto tempo já o senhor está em benefício por incapacidade, porque esse período em que o cidadão recebe benefício por incapacidade, ele conta como se fosse tempo de contribuição. Então, nós precisamos somar o tempo de efetivo pagamento com o tempo de auxílio doença. Além disso, o senhor refere que, por uma parte da sua vida laboral, o senhor trabalhou exposto a condições periculosas ou insalubres. Esse período, em tese, pode ser reconhecido como tempo de trabalho especial e ser convertido em tempo de serviço comum com um acréscimo de 40%. Bom, se nós, analisando esses períodos todos, chegarmos à conclusão de que o senhor tem cerca de 35 anos de trabalho, é possível, então, pensarmos em solicitar também uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, há duas alternativas na sua situação. Eu lhe aconselho que junte toda a documentação médica, e mais as carteiras de trabalho, e mais se o senhor tiver um documento chamado perfil profissiográfico previdenciário, popularmente chamado de PPP, que é um documento fornecido pelas empresas onde o senhor trabalhou, junte isso tudo e procure um advogado para que o colega possa, analisando a documentação, fazer a avaliação. Eu acredito que, em uma dessas duas situações que eu acabei de narrar, o senhor pode se enquadrar e pode, sim, se aposentar. O senhor Fernando, aqui de Porto Alegre, quer saber, doutor Gustavo, quais os documentos necessários para solicitar o BPC no INSS? Ele diz que tem 65 anos. O BPC é o benefício de prestação continuada. Ele é um benefício que é pago pela assistência social, mas a análise toda é feita pelo INSS. Seu Fernando, o benefício de prestação continuada, ele é um benefício que é devido a pessoas que têm problema de saúde, uma incapacidade de longa duração, ou então 65 anos de idade. O senhor tem 65 anos de idade, então o senhor preenche o primeiro requisito. Mas o segundo requisito para a concessão do benefício diz respeito à capacidade financeira. Esse benefício de prestação continuada, ele somente é devido a pessoas de baixa renda. Para aquelas pessoas cuja renda per capita da família é inferior a um quarto do salário mínimo. Ou seja, soma tudo que a família recebe e divide pelo número de membros da família e a renda tem que ficar abaixo de um quarto do salário mínimo. Se o senhor se enquadra nessa situação, o senhor tem direito ao benefício de prestação continuada. Quanto aos documentos, o que o senhor precisa? Documentos pessoais, comprovante de residência, certidão de casamento. O senhor precisa também estar inscrito no cadastro único, no CAD único, que é um cadastro que é mantido pela assistência social e quem mantém esse cadastro é a assistência social do seu município. Então o senhor tem que ir lá na assistência social do seu município se o senhor não tem esse cadastro aí, o senhor precisa se cadastrar. E aí, então, o senhor juntando essa documentação toda, o senhor pode requerer o benefício lá no INSS. Tem aqui a pergunta do senhor Acedino. Ele não diz onde ele mora, mas a gente vai ler porque ele está aqui. Eu ganhava um auxílio de idoso há dez anos. Na época fazia bicos para complemento da renda. Hoje não faço mais, mas me cortaram o benefício. Eu quero saber o que eu posso fazer, diz o senhor Acedino. Esse benefício ao idoso que o senhor Acedino refere aqui na pergunta, muito provavelmente é o benefício assistencial que nos foi aqui indagado, as informações pelo senhor Fernando. Senhor Acedino, provavelmente o seu benefício foi cortado em função do senhor desempenhar uma outra atividade e ter uma outra renda. É porque esse benefício assistencial, para que ele seja pago, o segurado não pode ter uma outra renda. Então, provavelmente o INSS verificou que o senhor tinha alguma renda, talvez apareceu no cruzamento de dados e eles lhe cortaram. Agora, se hoje o senhor não exerce mais nenhuma atividade e o senhor se enquadra nas condições para receber o benefício, não há problema nenhum. O senhor pode pedir o restabelecimento do benefício. E lhe digo mais. O senhor pode, inclusive, pedir o restabelecimento daquele benefício que lhe foi cortado. E se o senhor ganhar, o senhor pode não só voltar a receber, mas também receber todos os atrasados que não lhe foram pagos no momento próprio pelo INSS. O senhor deve urgentemente procurar um auxílio de um profissional habilitado, para que o profissional possa examinar com mais cuidado a sua documentação e então lhe dar um parecer. Mas, em princípio, pelo que o senhor me traz aqui na pergunta, é muito possível que o senhor tenha direito ao restabelecimento do seu benefício e ainda o recebimento das parcelas que não foram pagas. Doutor Gustavo, eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que pede para não ser identificada. Também é um anônimo que diz o seguinte. Primeiramente, assisto todos os dias. O programa é ótimo. Muito obrigado, senhor anônimo, mas nós ficamos extremamente felizes. Mesmo que a gente não saiba aqui quem é o senhor, nós estamos dando os parabéns, porque o senhor nos agrada muito, toda vez que assiste o nosso programa. Fui diagnosticado com a doença de Parkinson. Estou no auxílio doença desde fevereiro de 2021. Em junho, fiz a segunda perícia e foi concedido até fevereiro de 2022. Quando vou ter que fazer uma nova perícia? Se eu passar novamente na perícia, como fica a contribuição? Vou ter que pagar individualmente? Bom, vamos lá. Primeiro, se o senhor, quando da realização da próxima perícia, se o INSS entender por lhe manter em benefício, por incapacidade, o senhor não tem que pagar contribuição nenhuma. O segurado do INSS, que está recebendo benefício por incapacidade, seja ele uma aposentadoria por incapacidade permanente, seja ele um auxílio doença, durante o período de recebimento de benefício, não há que se falar no pagamento de contribuições previdenciárias. Essa é a primeira questão. Então, começamos a responder a pergunta de trás para frente. No que diz respeito à doença que lhe acomete, provavelmente, provavelmente, a próxima perícia do INSS vai acabar constatando pela necessidade da concessão de uma aposentadoria definitiva para o senhor. Justamente em função da doença que o senhor está enfrentando, é bem provável que o senhor tenha direito a uma aposentadoria por invalidez. E, ao realizar a próxima perícia, o INSS lhe concede esse benefício, pois não é comum que o INSS conceda um auxílio doença por tanto tempo quanto concedeu para o senhor. Quando há a concessão de um benefício por incapacidade, que, em princípio, é temporário, mas por um longo período, como é o caso aqui, há um forte indicativo de que, logo adiante, será concedida uma aposentadoria por incapacidade permanente. E, aqui, eu vou aproveitar a pergunta para trazer uma outra informação. Essa doença que o senhor enfrenta, o Parkinson, ela é uma doença que, ela, por si só, ela não garante o direito à aposentadoria por invalidez. É necessário provar que não há capacidade de retorno ao trabalho. Agora, se um cidadão estiver aposentado por invalidez junto ao INSS e for portador de Parkinson, ou se esse segurado enfrentou, em algum momento da sua vida, um câncer, por exemplo, mesmo que já esteja curado hoje, esse cidadão tem direito à isenção do imposto de renda sobre o valor pago pela Previdência Social. Então, o senhor ou a senhora que nos acompanham em casa, se estão recebendo uma aposentadoria por invalidez, ou mesmo uma outra aposentadoria qualquer, e hoje estão enfrentando uma doença dessas, ou se enfrentaram um câncer, e mesmo já estando curado hoje, eu insisto, há o direito de postular a isenção do desconto do imposto de renda que incide sobre o valor da aposentadoria ou de qualquer outro benefício previdenciário. Isso é muito importante porque há muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, que estão recebendo aposentadoria, benefício do INSS, que teriam direito à isenção do imposto de renda, mas que não sabem dos seus direitos. Então, grave essa informação, converse com o seu vizinho, com o seu amigo, enfim, havendo uma doença grave, seja ela qual for, há direito à isenção do desconto do imposto de renda sobre o valor do benefício. Isso pode representar um valor importante ao final do mês, e mais, pode também inserir o pagamento ou a restituição do imposto retroativo aos últimos cinco anos. Então, fica a dica para o senhor ou para a senhora que estão enfrentando uma situação dessas. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, hoje presente lá na capital do sul do mundo, lá em Nongaurama, belíssima cidade que eu não conheço, mas que acho que vou conhecer daqui a pouco. Então, quero agradecer muito, doutor Gustavo, pela sua presença aqui e convidá-lo para que venha sempre. As portas são sempre abertas há muitos anos para o senhor. Como eu sempre digo, é sempre uma honra participar desse glorioso programa do qual, felizmente, eu posso dizer que só não estou há mais tempo que o apresentador, né? Mas eu sou um dos mais antigos aqui na bancada também. Lembrando a vocês que nesta segunda-feira eu estarei de volta aqui. Eu quero desejar a todos vocês um bom final de semana e dizer que às seis horas de segunda-feira eu estarei de volta aqui às 18 horas. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí E aí E aí Tchau.